Quer saber o que acontece entre os dias 10 e 15 de julho na novela Vai na Fé da TV Globo? Então vem comigo que eu te conto tudo agora! No capítulo de segunda-feira, dia 10 de julho, Ben e Sol ficam juntos. Eduardo conversa com Hugo sobre Jennifer. Péu sonha com Lumiar. Fábio e Dora reparam no entrosamento entre Lui e Lumiar. Ricardo questiona Orfeu sobre o paradeiro de Vanessa. Vitinho descobre a verdadeira identidade de Stuart. Duda e seus amigos enfrentam o falso ator e ligam para Sol, que se desespera. Stuart intimida as crianças e foge com a pintura. Jennifer Hugo, Eduardo, Bruna, Kate e Jairo chegam à casa de Sol, mas não encontram o bandido. O falso ator volta para a mansão e Vitinho aciona a polícia. Stuart chama Vilma para fugir com ele. No capítulo de terça-feira, dia 11 de julho, Stuart é preso ao sair da mansão e Vilma finge ser sua refém. Ricardo marca de se encontrar com Vanessa. Simas reclama de ter sido chamado como testemunha. Ricardo filma sua conversa com Vanessa. Theo invade a casa de Lumiar. Sol é convidada para cantar em um show importante e Kate fica animada. Jennifer pede a Rafa para fotografar sua mãe. Sol e Clara se aproximam. Jennifer evita Eduardo na frente de Hugo. Rafa pede para Kate ajudá-lo a revelar as fotos de Sol em sua casa. Ben e Sol encontram Theo na casa de Lumiar. Kate e Rafa reatam o namoro. Clara discute com Helena ao chegar para a audiência e é hostil com Theo. O juiz dispensa o depoimento de Clara, que se enfurece. Já no capítulo de quarta-feira, dia 12 de julho, Clara é repreendida pelo juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Erika. Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui. O médico de Dora sugere que Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo prestar o seu depoimento. Erika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O juiz chega a uma decisão. No capítulo de quinta-feira, dia 13 de julho, Erika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jennifer é hostil com Fabrício. Helena procura Clara. Jennifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Erika ficam juntos. A participação de Sol no show, importante, é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula show. Theo oferece dinheiro para Erika, que fica furiosa. Vitinho exige a retirada de Erika do filme de Lucas. Eduardo flagra Jennifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender o seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Erika inicia seu plano contra Sol com a ajuda de Theo. A aula show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados. No capítulo de sexta-feira, dia 14 de julho, Theo e Erika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol e dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Erika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jennifer. Lulu Santos aparece no refúgio e Lui o convida para se apresentar no show de Dora. E para fechar a semana, no capítulo de sábado, dia 15 de julho, Lui e Lumiar comemoram a resposta de Lulu Santos. Clara estranha o comportamento de Rafa. Vilma e Fábio preparam o espetáculo para Dora. Fábio atrapalha o clima entre Lui e Lumiar. Rafa tem um pesadelo. Vilma reclama da presença de Lulu Santos no show. Kate descreve para Rafa o plano que tem contra Theo. Lumiar convida Ben e Giga para o show de Dora. Jennifer estranha o tratamento que Rafa dá para Theo. Marlene e Bruna convidam Hugo para trabalhar entregando as quentinhas. Hugo ajuda Sol a fazer uma live. Erika ofende Sol durante a live. Ben vai sozinho para Lumiar. Rafa e Kate dão início ao plano do falso sequestro. Theo recebe um telefonema de Rafa e fica assustado. Você tá acompanhando Vai na Fé? Então se inscreve aqui e não deixa de ativar as notificações, porque assim você recebe os avisos dos próximos resumos da sua novela das sete. E aproveita e deixa nos comentários de onde você é e o que você tá achando dessa reta final de Vai na Fé. E até o próximo vídeo.